Bom dia pessoal, beleza? Pessoal, vamos lá! Esse vídeo aqui eu vou mostrar um adaptador muito útil, na verdade é um hub, tá? Muito útil para quem tem pouca saída PWM na placa-mãe e quer colocar, por exemplo, 10 fãs na máquina Eu já cheguei a utilizar dois desse aqui no computador que tinha duas saídas de PWM na placa-mãe a minha máquina tinha 20 fãs, tá? Então vamos lá! Isso aqui é um hub PWM, tá? Eu sempre compro no Mercado Livre ou com fornecedor, tá? É bem tranquilo para usar e configurar Deixa eu só abrir ele aqui para vocês Para verificar aí o uso dele, tá? Como que usa, na verdade, né? A embalagem é meio chatinha de abrir mesmo, tá? Eu sempre, não fico nem abrindo por aqui, ó Eu venho aqui, corto, mas é muito bem embalado com saco, com saco anti-estático, tá? Então, enfim, vamos lá! Então, esse aqui, ó É o hub PWM da ASUS, tá? Chega mais perto, aí, ó Aí, ó, tá aqui, tá? O que acontece com ele? Deixa eu aumentar o zoom aqui O que acontece com ele? Então, aqui, ó, você tem o quê? Você tem 10 saídas PWM, tá? Inclusive, essa vermelha aqui Você pode utilizar para bomba de watercooler Ou ligar outro, outro hub desse aqui nesse Aí, você ficaria com 19 saídas para utilizar Com apenas uma porta PWM da placa-mãe, tá? Aqui, você tem que ligar a porta SATA para energizar, tá? O controlador, né? E ele vem com esse cabinho Esse cabinho, como que você utiliza? Você tem que usar ele obrigatoriamente Senão, não tem como entender que você quer controlar as fãs, tá? Então, ele vem com uma conexão para você plugar na sua placa-mãe, tá? E um outro conector para você plugar no hub, tá? Então, por exemplo, tem uma entradinha aqui, ó Que é essa, tá? Você vem aqui, ó Conecta ele, né? Com essa trava aqui para cima, né? Você vem aqui, ó Vamos só conectar ele aqui Direitinho Deixa eu só ver Olha lá Conectou, tá? Aí aqui você liga na placa-mãe E aqui você liga uma porta SATA para alimentação dele E aqui você liga todas as fãs, tá? Importante que para usar ele Você tem que ligar na sequência, tá? Você não pode ligar duas aqui, duas aqui Não, porque ele corta o circuito Né? Você tem que ligar o quê? Você tem, sei lá, três fãs Uma, duas, três E você começa pelo lado o quê? Onde tem o lado vermelho Tá? Que é o lado que começa as conexões Esse é o modo correto de utilizar Tá? E aí você pode utilizar Ligado a todos aqui Ou então Ah, quero utilizar dois desse ligado na sequência Esse outro cabinho aqui Né? Do outro Você vai ligar nessa porta vermelha Tá? E mesma coisa ligar no outro hub fã Liga aqui e colocar Mas é muito difícil, né, pessoal? Alguém tem uma máquina hoje Com mais de dez fãs Praticamente impossível Tá? E também desnecessário Porque não tem porquê colocar tanta fã Você tendo um watercooler na sua máquina De 360 milímetros Com três fãs Sei lá Três na frente Ou três em cima Uma na traseira Pronto Já tá feito o airflow Né? Vou colocar mais três embaixo Tudo bem Formou as dez fãs Né? Fora que você tá utilizando as conexões watercooler também Que é dele Então Impossível chegar nesse ponto Tá? Mas só mostrando pra vocês aí, tá? Que é um hub muito útil Pra ser utilizado Tá? Nunca tive problema com ele Totalmente Estável Tranquilo Nunca para de funcionar Tá? E já há anos utilizo Esse modelo aí Inclusive atrás dele também Ele vem com uma fita, tá, pessoal? Dupla face Que você pode tirar esse branco aqui E você pode colar No gabinete Pra ele ficar fixo ali Tá? Então assim É bem Bem útil nessa parte aí Muito bacana Tá? Pra você utilizar No seu PC Gamer Espero que vocês tenham gostado do vídeo E a gente se vê no próximo Um abraço